Lá da linha do nariz, aqui atrás, você vai pegar uma mecha, dividir em duas partes e aqui embaixo dessas duas partes, você vai pegar uma outra mechinha menor, que vai ser a sua mechinha móvel. Ela vai vir fazendo um oito em torno dessas duas, então ela vai subir aqui, ó, sair de baixo, vai vir por cima, entrar por baixo da segunda e sair por cima também. Mais devagar? Saiu por baixo, passou por cima, voltou, né, por cima, entrou por baixo da segunda e sai por cima da segunda. Ó, agora ela vai entrar por baixo da primeira, por baixo da primeira, e aqui eu vou adicionar mecha na primeira, eu adiciono mecha nas duas fixas, nas duas grandes. Essa pequenininha continua pequenininha. Agora eu vou sair, ó, por cima da primeira, junto com a que eu adicionei. E esta mechinha do meio, eu tenho sempre que jogar lá pra cima, apertado, empurrar. E agora por baixo da segunda. E vou lá, empurrar, ó, apertar. Segurei nos dedinhos e vou trazer uma mecha pra adicionar nesta segunda grossa, mais grossa. E a fininha, eu passo, ó, juntando, ó, por cima das duas. Vou passar por cima das duas e voltar embaixo da primeira. Apertei e subi. De novo, vou buscar mecha lá na frente, aonde eu vou adicionar só nessas partes mais grossas. De novo, eu vou pegar a minha mecha fininha, passar por cima dessa primeira, junto com a que eu adicionei, e por baixo da segunda. Seguro tudo e vou adicionar na segunda. E é isso, gente. Eu vou fazer desta forma até chegar no meio, a largura de meio do meu diamante. Já vou mostrar pra vocês. Música 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 Essa partinha aqui do meio, a fininha, tá acabando? O que que eu faço? Eu pego outra parte fininha e junto com essa daqui. Então, eu vou juntar essas duas aqui pra passar. Ó, eu vou pegar tudo junto. Novamente, passar e continuar. Música Aqui, nós chegamos na metade do nosso diamante. Tá vendo? Ele desce aberto e agora ele vai descer fechado. Então, aqui a metade, nós vamos fazer a outra parte desta forma. Em cima, eu adicionei cabelo. Agora aqui, eu vou tirar. Pra isso, eu vou precisar de um suporte. Então, eu coloco duas presilhas sem dente. Então, vou tirar, reservar e continuar passando a mechinha menor do mesmo jeito, ó. Por cima de uma, por baixo da outra. Tiro deste lado. Música Reservo e dou a volta com a mechinha menor. Por cima de uma, por baixo da outra. Apertando e levantando. Música Vou fazer isso até chegar lá na pontinha embaixo. Música Música E a Hora do Beijo de hoje vai para dois aniversariantes super especiais, dois mineirinhos que eu amo de paixão, Daiane Fonseca e o Tobias. Meus parabéns, feliz aniversário, um beijo muito grande, um abraço bem apertado. E se você quer participar da Hora do Beijo, deixe aqui nos comentários o seu nome e a cidade onde você mora. Não se esqueça, além de se inscrever no canal, você precisa clicar no sininho para receber todo sábado uma trancinha nova. Estou terminando aqui, agora eu passo, passo, empurro ela para cima e já vou prender com o elástico de silicone. Solto as presilhas laterais e antes que alguém me pergunte, o cabelo da boneca, esta é a Penélope Charmosa, o cabelo dela tem a nuca rosa, assim mesmo, por isso que ficaram essas mechas do meio rosa. Agora é só pentear, dar uma largada e assim fica a nossa trança diamante. Não é linda, gente? Olha que maravilha! Isso daqui você pode fazer com fita. Se você não tem a nuca colorida, faça com fita. E esta foi a nossa trança de hoje, a trança diamante, super lindona, muito bonita, fica bem legal. A Penélope deixa um beijo para vocês, muito obrigada por assistir e até a próxima! E até a próxima!